Ele é soberano, Ele é dono de tudo, Ele governa o mundo Não existe papel e caneta para descrever como Ele é Criador do céu e da terra, Ele é o nosso Deus Ele quebra todas as barreiras, tem todo o poder Ele é o verbo que se fez carne, Ele é o próprio Deus É a fonte de água viva, Ele é fiel Pro Seu poder não existem barreiras, pra Ele nada é impossível É escudo e fortaleza, nosso guardião Ele é soberano, Ele é dono de tudo, Ele governa o mundo Não existe papel e caneta para descrever como Ele é Criador do céu e da terra, Ele é o nosso Deus Ele quebra todas as barreiras, tem todo o poder Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz Ele é o nosso Deus Ele é o nosso Deus Ele é, Ele é rei, Ele é rei dos reis Ele é santo Senhor dos senhores Ele foi crucificado, por mim e por você Sofreu tudo calado, de nada reclamou Mas ao terceiro dia, a pedra foi removida Ele venceu a morte, o inferno e ressuscitou Ele é soberano, Ele é dono de tudo, Ele governa o mundo Não existe papel e caneta para descrever como Ele é Criador do céu e da terra, Ele é o nosso Deus Ele quebra todas as barreiras, tem todo o poder Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz Ele é o nosso Deus Ele é o nosso Deus Ele é, Ele é rei, Ele é rei dos reis Ele é santo Ele é santo Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz Ele é o nosso Deus Ele é, Ele é rei, Ele é rei dos reis Ele é santo Senhor dos senhores Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz Pai da eternidade, Príncipe da paz